Música E a bola marcada de Pedro Costa, a rádio é pra ele Neve, depois da espetacular vitória com a prova aí, inclusive um terceiro gol, um golaço marcado por você Confiança vira chave e pensa agora na pré-copa do Nordeste, outra competição importantíssima por Confiança E já tem o Souza na Balaíba, no Maquistão, essa vira Boa tarde, foi uma vitória muito importante né, pra gente que quer buscar nosso objetivo de sair da zona e manter o Confiança na Série B Jogamos contra uma equipe que estava lá no G4, foi um jogo muito importante, mas agora é virar chave Temos outro jogo importante que é o Souza, não tem jogo fácil É fazer o dever de cada, pra poder a gente ficar mais perto de classificar pra esse campeonato aí Boa tarde Leandro Beral, aqui que está falando de Adel Ribeiro da Rádio Jornal do blog do Adel E faz uma avaliação aí, desse atual momento da Associação Desportiva Confiança De um clube que ressurge num momento como esse, tão esperançoso de manutenção na Série B do futebol brasileiro né Então, é um momento bom, um momento que a equipe está sabendo aproveitar Estamos conquistando muitos pontos Então, é da continuidade Sabemos que os adversários que vão vir jogar contra a gente agora vão vir fechados Sabendo do potencial da nossa equipe Agora é trabalhar, porque cada jogo a gente tem que melhorar Então, assim a gente vai conseguir sair dessa situação e alcançar o nosso objetivo Onde casa, das tintas? Tá precisando de mais cor, hein? Pode deixar que a gente descomplica e agilize o seu lado E o melhor, envia pra tudo que é cano Casa das Tintas Quem pinta, pinta aqui E o melhor, envia pra tudo que é cano